Caminhoneiros, autônomos e produtores rurais ganharam duas linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Brasil. A cédula de produto rural deve fomentar a sustentabilidade no campo. E para fortalecer o setor de transportes, a linha Antecipa Frete permite crédito aos motoristas de caminhão com juros mais baixos. Caminhoneiros, autônomos poderão receber o valor pago pelo transporte de mercadorias com antecedência, de forma rápida, por meio de uma nova linha de crédito do Banco do Brasil. O programa BB Antecipa Frete, lançado nesta quinta-feira, permite o empréstimo com pagamento programado para os próximos 120 dias e taxas de juros a partir de 1,79% ao mês. A empresa conveniada ao BB cadastra no sistema o pagamento dos fretes futuros, que ficam automaticamente à disposição do caminhoneiro para anteciparem a qualquer momento, de forma simples, fácil e rápida, no aplicativo do BB no celular. O Banco do Brasil anunciou também a criação da cédula de produto rural voltada à preservação. Essa modalidade de crédito possibilita a monetização da área preservada e oferece recursos para apoiar o produtor em ações de sustentabilidade no campo. A agenda ambiental não é apenas reduzir, proibir, multar e culpar. É incentivar, empreender, remunerar e achar soluções lucrativas para o meio ambiente e para as pessoas e para a natureza. O nosso homem do campo, Eduardo, é realmente um herói, porque ele arca com a preservação da sua propriedade. E agora temos uma maneira, então, de ele, ao preservar, ser beneficiado vendendo esses créditos por aquilo que ele preserva. Obrigado. Obrigado.